Oi meu amorzinho Oi Tá fazendo o que? Eu fiz um ovo igual a galinha Caramba! Um ovinho de galinha azul? Sim Figa Você vai estudar agora? Então estuda Figa um pouquinho Tá bom, vou estudar Espero que eu faça uma unha azul Ah, vai pintar também de azul? Vou Quer ver? Quero, claro Ai, você tem esmalte azul ai? Eu nem sabia Não, não tem Brincadeira, mas tem azul Ai, parece esmalte Parece que você pintou Parece que tu fez a unha no salão E ai, vamos estudar agora? Tá Guarda a massinha Guarda Isso O que que é que tu vai fazer ai? Já achei a letra É, você vai montar o alfabeto? Gente, ela ta montando o alfabeto, achou o A C Esse é qual? Esse tu botou agora é qual? Azuzinho É o B E essa? C E essa? Qual que é essa? É o D D D de Dado D de Duda D de Duda E esse ai, qual que é? É o E de Esplêndido Espetacular A E agora? Tô achando Tô achando Ai Eu tô doida pra ver uma fada É? E o G, o G é de que? Que tu botou? G de galinha H, H de hora De hoje De De helicóptero E essa é qual? I I de Índio De Igreja De Yoyó Ai O I de Igreja De Índio De Yoyó Ai E essa letrinha que tu botou? Pra pegar o Yoyó Não filho, termina o alfabeto Depois tu brinca Tá bom Ó Tá ficando bonito Agora Isso ai é o K K O K Quase não sei K de Kids Sofia Kids O K de Kids E agora Qual? O L O L O L de que? Não sei É o L de Lata Lápis Levada E o M? O M é de que? Esse ai é o N Esse é o O Esse é o O De Ovo De Óculos E o P? Outro 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 Sim Óculos Ovo Outro Outro É Cadê a outra? Cadê a outra agora? Não tô procurando a outra Tu passou com a... Ela tá na tua mão agora Eita Isso ai é o que? É o P e o Q É o P de papai e o Q de queijo Eu tô procurando Eu tô procurando a letra do seu nome Uhhh A letra do Rodrigo É o R de Rodrigo Esse? Não, esse ai é o Y Cadê? O R O R O R de Rodrigo Esse? É Esse ai é o V de Vitória Esse? Esse ai é o Z de Zebra Esse? Esse é o W de Washington E assim? Wellington E assim? E assim? Assim ai é o W E assim? E assim? Assim é o M Cadê a letra do seu nome? Aí é o X E assim? Esse ai é o U Cadê a letra do seu nome? Não sei, você escondeu? Não Então bota a outra Pula ela Bota o nome da Sofia Mas eu vou ter que desmontar isso Não, 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 não Mas eu já coloquei O S O S agora O S de Sofia Mas tem que colocar aqui Não, bota o S Depois tu bota ali Não Não Perdeu 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 Cadê? Deixa eu ver Só tem essas? Tem mais ai Tu não ta sentado em cima não? Perdeu Ué, 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 ué Bota essas que estão ai Pra ver qual que vai faltar Perdeu essa daqui Tá, bota o S de Sofia Tá bom, mas olha Perdeu Tá bom, bota o S Tá bom, mas eu vou colocar todos Pra você ver como perdeu Perdeu Tá bom, S de Sofia V de Vitória Y de... de que é Y? G de Zebra O W O X de Xuxa O T de Tatu Xuxo 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 E o U de Uva Ué, só faltou a letrinha do papai Meu Deus E agora filha Logo a do papai Logo a do papai Que é a mais bonita de todas Vamos ter que achar essa letra Mamãe Mamãe Ajuda a gente mamãe 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 Ih filha, a mamãe não quer ajudar a gente Será que essa letrinha não caiu em algum lugar? Não sei, mas eu sei que caiu uma massinha aqui Filha, não tava completa essa letrinha O que te ouve? Eu quero achar a letra do papai Perdeu? O R O R O R de Rodrigo Mô, tava ai ainda agora Pô, isso que eu falei viu Tu jogou o negócio no chão Perde tudo, cara Cara, era pra ajudar Não era pra criticar não Ah, tá Poxa filha, então dá um tchau pro pessoal Tchau, se inscreve no canal Valeu pessoal Faltou justo A letra mais bonita de todas Que é a letra do R de Rodrigo Mas ainda bem que a gente ainda tem o P de papai Ó Aí a Sofia não achou o R porque ela perdeu Né? Aí se inscreve ai quem gostou Dá um like, curte, tamo junto